Hoje nós vamos ensinar para você a técnica do filme para conseguir o que quiser. Os atletas chamam este exercício de visualização de ensaio mental. E eles estão usando isso desde a década de 1960. Tudo que você precisa fazer é reservar alguns minutos do seu dia. Os melhores momentos para você fazer este exercício são quando você desperta pela manhã ou após a meditação ou sua oração pessoal. Você também pode fazer logo antes de ir para a cama. Estes são os momentos em que você está mais relaxado ou relaxada. Antes da gente descrever este exercício, a gente já pede que, por favor, você clique no gostei, deixe o seu like e, claro, se inscreva no nosso canal. Para a técnica do filme dar certo, é preciso que você siga estas três etapas. Primeiro, imagine você sentado em uma sala de cinema. As luzes escurecem e então o filme começa. É um filme em que você está fazendo perfeitamente o que quer que você queira fazer melhor. Ou você tendo aquilo que deseja, como o carro dos seus sonhos, você na casa que sempre sonhou, você na faculdade, você naquele emprego que sempre quis, ou você com a pessoa amada. Veja o máximo de detalhes que você pode criar, incluindo sua roupa, a expressão em seu rosto, os movimentos do seu corpo, o ambiente e qualquer outra pessoa que possa estar nesta imagem. Adicione qualquer som que você esteja ouvindo, se é o trânsito, música, outras pessoas falando, torcendo por você. E, finalmente, recrie em seu corpo quaisquer sentimentos que você acha que você estaria experimentando, se aquilo realmente estivesse acontecendo. Experimente sentir alegria, felicidade, bem-estar. Passo número dois. Mentalmente ainda, saia da sua cadeira onde você está sentado ou sentada, vá até a tela, abra uma porta na tela do cinema e entre no filme. Agora, experimente tudo o que você já tinha visto antes, enquanto estava sentado na poltrona, mas agora com você na tela, você olhando aquilo tudo, aquelas pessoas. Isso é chamado de imagem incorporada, ao invés de imagem distante. Isto ajuda a aprofundar o impacto da experiência. Mais uma vez, veja tudo com os mínimos detalhes, ouça os sonhos que você ouviria e os sentimentos que você sentiria se aquilo realmente estivesse acontecendo. E a última etapa é esta. Finalmente, volte para fora da tela que ainda mostra a foto de você com aquilo que deseja e volte para o seu lugar no cinema. Alcance e segure a tela e diminua esta tela até o tamanho de um biscoito. Isso mesmo, você espreme esta tela. Traga esta tela em miniatura para sua boca, mastigue e engula. Imagine que cada peça minúscula, assim como um holograma, contém aquela imagem completa de você fazendo ou tendo aquilo que você deseja. Imagine todas estas pequenas telas que viajam para baixo em seu estômago e para fora através da sua corrente sanguínea em cada célula do seu corpo. Então, imagine que todas as células do seu corpo estão iluminadas com aquele filme que mostra você tendo aquilo que você deseja. É como uma loja de eletrodomésticos. Sabe quando as 50 televisões estão sintonizadas no mesmo canal? Toda esta imagem está espalhada pelo seu corpo. Quando você tiver concluído este processo, deve demorar menos de 5 minutos para você realizar este exercício. Você pode abrir os olhos e seguir a sua vida. Se você fizer isso, uma parte da sua rotina diária ficará impressionado com a melhora que você verá em sua vida, pois vai visualizar e ainda vai criar o sentimento necessário para atrair aquilo que deseja para a sua vida. Este é mais um exercício da Lei Universal da Atração. Em nosso site www.leidaatração.tv, você pode conferir muitas outras atividades para você colocar a Lei da Atração em prática. Se você gostou deste vídeo, clique no gostei, se inscreva no nosso canal e, claro, compartilhe para todas as pessoas que você conhece, para que muito mais pessoas aprendam sobre a Lei da Atração. E aí E aí E aí